Bem-vindos novamente ao canal Bom Cultivo e hoje eu tô aqui novamente em outro workshop do Christian de Roos, tá? Galera, mas hoje eu vou estudar, então eu vou mexer nas plantinhas, vou mostrar pra vocês ali, né, parte do making of, né, a galera trabalhando e o resultado das plantas, beleza? Trouxe algumas plantas pra mexer, trouxe duas espinosas, pra tirar dúvidas, plantas que seriam bem pequenas, eu acho que ele é o cara ideal, né, pra gente falar dessas plantinhas aí. E aí, vou mostrar o resultado pra vocês delas em específico e as outras plantas trabalhadas pelo pessoal aqui do Bonsai Clube Rio Preto. Vamos lá? Bom pessoal, então antes de começar o vídeo, tá? Deixa teu joinha aí e clica no sininho, porque clicando no sininho você fica atento toda vez que sair um vídeo novo no canal Bom Cultivo, beleza? Vamos lá! Música 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 Bom galera, espero que tenham gostado do vídeo, né, hoje foi um pouco diferente, eu fiquei com o vídeo, eu fiquei muito preocupado mexendo nas plantas, né, não tinha ninguém pra me filmar trabalhando ali, mas o importante é mostrar essa união do Bonsai aí, tá? Muito bacana, além de plantas ótimas ali, ótimos ensinamentos, muita diversão, tá? Então lembre-se, gostou? Compartilha com os amigos, não gostou? Compartilha com os inimigos, eu desejo a todos um bom cultivo. Música Música Bom pessoal, então agora vem trazer um recadinho diferente, né, na verdade é um convite convidar você a conhecer a nova marca de roupão cultivo style, feita especialmente para você que ama bonsai, que é bonsaiista, que gosta de fazer bonsai, beleza? Então assim, só que a camiseta traz, né, desenhos exclusivos, tá? Um design legal, uma camiseta que tem uma vestimenta boa, né, tem uma modelagem legal que cai muito bem no corpo e, né, produtos de qualidade, produtos 100% algodão, ok? Então assim, não é uma camiseta de propaganda do bom cultivo, não, é uma camiseta legal para você sair em um barzinho, balada, igreja, né, você vai em qualquer lugar aí, bem vestido, com material de qualidade e levando aquela mensagem, né, que você é bonsaiista, que você ama a arte do bonsai. Vou dar um exemplo dessa camiseta aqui, né, digital, com a tesoura, né, uma tesoura de raiz, então é um desenho exclusivo nosso aqui, que traz, né, a sua identidade aí junto à arte do bonsai, beleza? Então entra no site www.boncultivo.com.br e vai lá na aba camisetas, vai ter lá os modelinhos novos, tá? Vai estar sempre saindo um modelo novo aí pra você, mas essa primeira coleção tem 10 modelos, tá? Adquira já o seu exemplar ou a sua coleção completa, beleza? E eu desejo a todos um bom cultivo, só que dessa vez, bem vestido, beleza?